Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me desprezar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você Nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me desprezar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Só penso em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Em mim só existe você Nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você De você